Mas o que nos causa indignação, porque nós como vereadores também não, de certa forma, somos funcionários públicos também, porque somos pagos com dinheiros públicos, é a má vontade de certas pessoas no funcionalismo público, no atendimento da população. E eu acredito, cara, eu penso da seguinte forma, não está contente, pede para sair, cara, não fica atrasando o município. Porque eu acho que uma pessoa, quando ela vai fazer um concurso público, um processo seletivo, sabe exatamente o salário que irá receber, a carga horária que irá trabalhar. Então, por que aceita, cara? Eu acho que se não está contente, vai embora, cara, se muda para outra cidade, não vem para o Lauro Miller. E eu acho que chefes de pasta, chefes de secretaria, cara, não quer trabalhar, manda embora, manda procurar os direitos na justiça, cara. A hora que fizer com os quatro, cinco, dessa forma, vai melhorar o atendimento. Eu acho que a população não pode estar refém de médico, de enfermeiro, de nenhum funcionário público. Se não está contente, vai embora, manda embora. Eu acho que não dá mais para tolerar isso. Ano de 2023 já, o cara vem para cá, hoje eu não vou atender, hoje eu não vou fazer visita domiciliar, hoje eu não vou fazer receita, o que é isso? Casa da mãe Joana, Lauro Miller? Eu tenho certeza que a secretária Renata vai começar a tomar providência. A gente saiu bastante otimista da reunião, o vereador Manoel Leandro Filho, com ela hoje, eu tenho certeza de que vai melhorar o atendimento aí. Mas eu só fiz essa fala, gente, porque a gente não está omisso às nossas obrigações. Aí parece que a gente não fazendo uso da tribuna e não expondo esses tipos de situações desagradáveis, parece que a gente está querendo tapar o sol com a peneira, ou que não adianta procurar vereadores de situação. E não é assim. A gente está aqui para defender o que é certo. Era isso, senhora presidente.